Rapaziada, quando surge, beleza? Bom domingo de carnaval a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito aqui no Não Importo o que Digam, já sabe, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. E por que eu estou subindo no Não Importo o que Digam? Porque já tem um vídeo semelhante a esse, eu já vou mostrar pra vocês no Insta Verde TV de 12 dias atrás. Então teve uma atualização aí do Bruno de Andrade, se eu não me engano, e a gente vai falar sobre ela. E esse vídeo aqui meu, eu vou tirar o brilho, não sei se vai dar pra vocês olharem aí. Mas esse vídeo aqui é de 12 dias atrás, o meu vídeo, e o do Facincane é de 10 dias. Ou seja, Andrei no Palmeiras, Facincane, 10 dias atrás. Substituto ideal pro Danilo, meu vídeo, 12 dias atrás. Então, aqui eu só estou lidando primeiro com fatos, tá? E por que eu estou subindo esse vídeo aqui? Porque tem jornalista atualizando, o mesmo jornalista e comunicador e outros que também gravam vídeo e site, eles atualizaram ontem que o Andrei estava viajando, tá? Se o Andrei estava viajando, por que que está tendo algum impasse? Sabe qual que é a verdade? Esses caras chutam a todo momento. Chuta, chuta aqui, chuta ali, chuta aqui, chuta ali. Eu acho que ele está fechado com o Palmeiras, só que eu não estou aqui pra vocês chutando, eu não vim aqui chutar se ele já está fechado ou não. Há 12 dias atrás, qual que é o meu trabalho? Colocar que ele seria uma excelente opção. Inclusive, deixa eu colocar aqui pra vocês em tela, tá? Só pra mostrar pra vocês. Aqui a gente está no canal Insta Verde TV, tá? Por isso que eu estou subindo esse no Não Importa o Que Diga, porque esse vídeo já está no Insta Verde TV, lá na aba de vídeos aqui, tá? Então, em vídeos, se você for lá, você vai ver que o vídeo é de 12 dias atrás, que é esse vídeo aqui. E nós poderíamos até reagir a esse vídeo, que ele ia ser tão atual quanto esse que eu estou subindo. Que eu falo todas as questões que poderia, tá, envolver na negociação, que é o que está acontecendo nesse momento, e o porquê que ele seria o substituto ideal pro Danilo. Esse caso, tá, o Palmeiras tivesse essa oportunidade, não poderia desperdiçar, porque seria uma baita oportunidade de mercado. O vídeo, ele consta com 118 comentários, e boa parte desses comentários, né? Por exemplo, o primeiro aqui, ó. O Fernando enche a gente de esperança e depois a diretoria joga um banho de água fria. O primeiro comentário aqui do vídeo. Mas é legal que vocês passem no vídeo, pra vocês verem que, pra mim, esse é o trabalho ideal. Eu antecipei há 12 dias, há 12 dias atrás, eu antecipei a possibilidade do Andrei jogar pelo Palmeiras, e no futebol brasileiro, e a Libertadores, que era o que as notícias falavam, né? Na época, as notícias colocavam que se o Chelsea não conseguisse aí o visto de trabalho pro Andrei, que provavelmente ele ia querer encaixar ele num time de Libertadores. Quando eu olhei o cenário, eu fiz a leitura da seguinte situação. Se a gente pensar num time que joga Libertadores, que precisa do volante, que ele seria titular absoluto, e que tem o melhor projeto de base, não tinha como imaginar ele jogando em outro lugar que não fosse a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então foi isso que eu fiz quando eu soltei esse vídeo. Foi essa a minha leitura no vídeo de 12 dias atrás. Então não é um vídeo que nasceu agora, depois que o Fabrício Romano postou que ele viria ao Palmeiras. Há 12 dias atrás eu soltei o vídeo. Só que o que acontece? O nosso trabalho aqui, ele se desenvolveu muito nos últimos anos, tá? Pelas lives. E aí os meus vídeos, eles não têm o mesmo alcance que tem as lives. As lives todos os dias a gente tem 2, 3 mil pessoas no ao vivo, com alcance final de 30, 40 mil visualizações, 25 mil visualizações. Vai entre 25 mil a 40 mil, 50 mil. Se vocês olharem todas as lives aqui do Não Importa o Que Dinho, vocês vão ver que essa é a média nossa de visualização. Porém, a live, ela tem um desenvolvimento, né? Ela precisa começar, desenvolver 40, 50 minutos, chegar nos pontos e terminar. Então, normalmente, fica ali o conteúdo perdido no meio daquelas duas horas. O que que eu acho do Andrei? O que que eu acho dessas informações? Eu tô há sete anos fazendo isso daqui. Eu já vi várias informações que colocaram como informações fechadas e que acabaram não acontecendo. Eu acho que o Andrei vai fechar com o Palmeiras. O Palmeiras tem uma cautela de que enquanto o jogador não pisa na academia de futebol, o Palmeiras não faz nenhum tipo de anúncio, o Palmeiras não faz nenhum tipo de atualização. Pode ser que ele queira deixar isso pra segunda-feira, porque tá todo mundo com a cabeça no Carnaval, né? Literalmente, né? Com a cabeça no Carnaval. Então, vai deixar pra segunda-feira, pra terça-feira, não sei. Que é quando o jogador chega aqui, faz esses exames, pra, sim, o Palmeiras anunciar. Agora, eu poderia muito bem vir aqui e chutar pra vocês, falar assim, eu tenho a informação que o Andrei já está em solo brasileiro e que vai pra academia de futebol na segunda-feira, 11 horas da manhã. E aí, de repente, na segunda-feira, 11 horas da manhã, ele tá lá. Ou 10 horas da manhã, ou meio-dia. Que é o que a maioria faz. Ah, eu apurei, eu falei com representantes do jogador, eu falei com familiares do jogador. Às vezes até falou, mas tem muito chute também a todo momento. Que na qual a gente aqui, como homens maduros, né? Vou colocar desse jeito. Ou mulheres que acompanham o canal também. Só temos que esperar. Se anunciar, legal. O Palmeiras vai ficar mais forte. E se não anunciar, baita de uma flopada. Porque a negociação caiu no colo do Barros. Não teve manobra do Barros nenhuma, galera. A negociação caiu no... Praticamente, o Chelsea escolheu aonde o Andrei vai jogar. Escolheu a camisa que tem a melhor preparação de base. Escolheu uma camisa mais pesada da Libertadores. É como se o Chelsea fosse encaixar ele num time de Champions League e encaixasse no Real Madrid. Foi o que ele fez. É a camisa mais pesada da Libertadores. É a camisa mais pesada da Libertadores. Isso é contra fatos, não há argumentos. Então, o Barros não fez uma grande engenharia, não. Talvez só nesse sentido de o Chelsea querer até o meio do ano e o Palmeiras conseguir até o final do ano. Mas isso aí também é básico, né? O Palmeiras também não pode ser um resort pro jogador só se preparar lá pra se apresentar no começo da próxima temporada europeia. Então, nesse sentido, se o Barros costurou isso, ok. É o básico de qualquer diretor. Agora, o que incomoda muito é essa questão do chuta-chuta, né? É querer antecipar a hora que o cara vai chegar, o dia que ele vai ser apresentado. Tá aí, cara. Ó, mais uma vez pra vocês. Eu vou falar em primeira pessoa porque eu sei que muita gente não viu o vídeo, né? Se a gente tem aí uma média de visualização de 30, 40, 20 mil pessoas, esse vídeo chegou só pra 7,2, na qual a grande maioria das pessoas que assistiram o vídeo olharam assim, ah, não, Andrei no Palmeiras. Imagina, jamais. E aí a galera, tipo, reagiu nesse sentido. O Palmeiras nunca vai trazer o Andrei. Você acha que o Barros vai trazer o Andrei? Você acha que o Palmeiras vai trazer o Andrei? Então, nessa época, o pessoal não botou fé que o Andrei viria pro Palmeiras. Isso foi há 12 dias atrás. E há 12 dias atrás, pro futebol, pras notícias do mercado, pras notícias de futebol, é muito tempo, cara. É muito tempo. Agora, eu gostaria que vocês pudessem ver o que foi indicado nesse vídeo, né? Que, olhando a situação de mercado, nosso mercado da bola tá muito enxugado. Uma situação como essa do Andrei, time nenhum pode deixar passar. Você pode ter certeza que, assim como o palmeirense hoje tá feliz pela possibilidade de ter o Andrei, o Vascaíno tá puto, até flamenguista tá puto, porque queria contar com o jogador. Porque sabe que o Andrei é um bom jogador. Então, esse vídeo, ele tinha esse intuito há 12 dias atrás. Então, o próprio YouTube me mostrou hoje aqui, ó, tá vendo? Esse print que eu tirei, claro que eu não sei se vai dar pra ver aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Esse print que eu tirei aqui, ó, tá vendo? É do meu canal aqui em cima e o canal do Facincani. Então, o Facincani, por exemplo, é um jornalista. Eu não sou. Mas méritos também pro meu trampo que 12 dias atrás eu tava falando dessa possibilidade. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Vai ficar desfocado agora aí. Pedir pra vocês aí, ó, tá? Mostrar aqui de novo, que foi há 12 dias atrás que a gente subiu o vídeo, ó. 12 dias atrás do Facincani 10, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 12 dias atrás. É só vocês irem lá no vídeo que vocês vão ver, tá? É isso. Queria agradecer todo mundo que chegou até o final. Deixar o like aí, pessoal, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva e ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário também, que ajuda muito no vídeo. Beleza? Tamo junto. Valeu. Tchau.